Os criança de radinho, queimando um fininho, seja pela pista ou pelo humor Prazeres escondidinho, Giló e o Marcelinho, de Santa Tereza é o terror Manda eles pular da barca, vai escutar granada, cruzar carovinho de tambor O moleque mete bala, da tropa da Jamaica, o nosso complexo faz um ritmo Os criança de radinho, queimando um fininho, seja pela pista ou pelo humor Prazeres escondidinho, Giló e o Marcelinho, de Santa Tereza é o terror Manda eles pular da barca, vai escutar granada, cruzar carovinho de tambor O moleque mete bala, da tropa da Jamaica, o nosso complexo faz um ritmo Chama, faz amiga, pare e é bola de quarto, venha lá no abocito no pente de pinta Chama, faz amiga, pare e é bola de quarto, venha lá no abocito no pente de pinta Chama, faz amiga, pare e é bola de quarto, venha lá no abocito no pente de pinta